O Alisson que foi lá? Tretar? É Pegou alguém aí? Pegou um Peguei Só tem um, só tem um lá Só tem um lá Cobre cá, cobre cá Tô descobrindo, vem, vem, vem Vem pra cá, vem pra cá Igor, vai lá rilar ele Igor, vai lá rilar ele Vem pra cá, vem pra cá Vai lá rilar ele que eu tô dando cobertura aqui Vai, volta, volta, volta ali pro barranco Fica aí mesmo Vai, não tá vindo ninguém não Igor, tô dando aqui cobertura pra vocês Ó o cara aqui Ó, esse barranco aqui é bom Ó, tem dois lá Porra Não rila nada Peguei outro aqui Tem gás chegando Ok, você vai ficar bem Bora, 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 bora Nem dá pra pegar a gente Aqui, ó Os caras morridos aqui, os caras morridos aqui, ó Vai pra mim Aí, é três contra um, hein É três contra um Três contra um Três contra um Aqui, 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 aqui em cima Armando um explosivo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, só com 30 Pra pegar Ah, moleque Ah, tem o que? Ah Tem o que? Burra 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 Matei ele na coronhada Tinou bem isso aí, ó Primeiro do Igor aí, ó Aí, os três vimos aí Caraca, velho Agora sim, mano Agora sim, agora sim Agora sim Agora sim Aí, não gravou agora Claro que gravou Abidão, né? Abidão também Tô até mandando no vídeo aqui agora Vou mandar lá Aí Aí, garoto Pô, é... Pô, aquele barranco foi salvador, mané Peguei, peguei Vocês tiraram colete tudo Eu derrubei dois...